Ele não tem as três características humanas, que é juízo de valor, ele não faz isso, ele parece mais inteligente porque ele pensa mais rápido, porque não perde tempo nem energia fazendo juízo de valor. Ele não tem experiência emocional, vários falaram sobre isso. O Fernando Conrado foi muito feliz em falar da questão da emoção. Nós somos manipulados, nós somos viciados nas emoções, e eles não têm experiência emocional, e nos manipulam a partir dali. E eles, por não terem experiência emocional, eles economizam energia e tempo, que eles não perdem tendo os pitis que nós temos, ou gastando energia para segurar a vontade que nós temos de morder a jugular de alguém. Quem é que nunca teve vontade de morder a jugular de alguém é que volte no semestre que vem. E eles não têm também essa conexão intuitiva e espiritual que nós temos. Eles nos acham loucos, eles nos consideram seres inferiores, porque eles olham para nós, e se a gente acredita em espírito, porque para eles não faz o menor sentido, eles não têm essa conexão que nós temos através da glândula pituitária, pineal ou hipófise, que fica aqui no encontro desses dois dedos. Está uma glândula pequena, mas que faz essa conexão com o mundo espiritual, que faz a gente ter todo esse sentimento religioso, e a intuição que está por trás de toda a descoberta, inclusive da realização de um evento como esse. Isso foi uma inspiração divina. Você acha que o cara pensou isso? Aí não, ele baixou um anjo lá e guiou ele nisso. Eles não têm essas três características. É uma mutação que gera isso, não existe mutação intermediária que não tenha uma ou mais dessas características. É uma mutação que não gera descendente. Psicopata tem filhos, a chance de ter um filho psicopata vai ser a mesma de qualquer outra pessoa. É 1% entre mulheres e 3% entre os homens. E o engraçado é o seguinte, as mutações são uma experiência da vida, nessa competição que é a vida, que eu enfatizo, a vida é uma competição, então ela faz uma mutação para ver se vai ser...